Olá galera do xadrez, cortei ches no tabuleiro, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês, agora do gambito Halloween, eu acho um gambito muito interessante, muito jogável e dá umas perspectivas de ataque para as brancas impressionantes, eu vou deixar também no card aqui na descrição do vídeo, um outro vídeo que eu fiz também sobre o Halloween, que faz o rei sambar no tabuleiro, e agora vamos ver essa partida aqui que é muito interessante também, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para dar uma força e vamos lá para a partida, então as brancas abrem com E4, as pretas E5, cavalo F3, cavalo F6, que é a abertura, defesa russa, Petrofi, as brancas cavalos C3, as pretas cavalos C6, a abertura dos 4 cavalos, e o gambito Halloween é quando as brancas tomam aqui em E5, dando o cavalo, e as pretas normalmente tomam, aí as brancas avançam, o peão para D4, o cavalo em muitas oportunidades ou vem para cá, ou vem para cá, no caso dessa partida, ele foi para G6, aí as brancas continuam avançando, com E5, tirando esse cavalo da sua posição também, a única posição que ele tem é recuar, então ele recua, volta para a casinha. H4, olha só que interessante, aqui nós temos uma posição em que tem duas peças brancas e uma proteção, então as pretas podem até tomar esse peão, e é o que elas fazem, tomam, que as brancas não podem retomar, depois bispo C4, cavalo toma G2, as brancas deram esse peão também, olha que interessante, só que aqui as duas colunas estão abertas, né, o rei veio para cá, perdeu o rock e as brancas, cavalo H4 voltando, cavalo E4, agora começa o ataque das brancas, H6, só que aqui as brancas fazem dama H5, querendo retomar o cavalo, né, que agora já tem dois ataques e só tem uma defesa, então o cavalo volta para G6, na segurança, bispo E3, D5, dando um garfo aqui no bispo e no cavalo, que interessante, hein, mas as brancas tomam em passam, né, em passam aquele movimento, porque o peão deu um drible aqui, aí você pode tomar o peão como se tivesse dado um passo só, né, se você tem dúvida sobre essa regra, eu tenho um vídeo, vou pôr no card aqui em cima, das regras mais complexas do xadrez, então o em passam foi esse lance aqui que permitiu que as brancas tomassem o peão das pretas, tá, depois as pretas retomam o peão, torre E1, cavalo vai para E7, bispo para H6, olha que interessante aqui, se agora as brancas tomam o bispo com o peão, as pretas, as brancas vão lá, as pretas, né, se elas tomam o bispo com o peão, as brancas vão lá e cavalo F6 mate, o rei não tem saída, o cavalo não pode ser tomado, né, então elas não podem fazer isso, então o que elas jogaram? Torre toma H6, que é uma jogada interessante também, ataca a dama, só que aí a dama toma a torre, que interessante isso aqui, né, só que acontece o seguinte, se novamente o peão tomar a dama, o cavalo vai lá e cheque mate, então também não pode tomar, então o que as pretas fizeram? Bispo F5, protegendo esse cavalo aqui, só que aí as brancas fazem a seguinte jogada, dama G5, cravando aqui, né, e pretendendo fazer o que? Vamos lá, A6, as brancas querem dar um cheque aqui, né, e aí vai complicar, né, aí dama toma F5, olha que interessante, e aí o que acontece? As pretas tomam de cavalo e as brancas fazem o famoso mate aqui de novo, porque aí vai ter um mate descoberto, um cheque descoberto, ó, cavalo F6, cheque de torre, cheque de cavalo, o rei tem que se mexer, mas não tem casa mais, um fantástico cheque mate, que teve sacrifícios aqui de dama e tudo, espero que você tenha gostado dessa partida e tenha visto o poder desse gambito Halloween, realmente é muito interessante, até o próximo vídeo então, valeu!